Tem alguém polinizando aqui o Antúrio pra mim, gente, olha que gracinha, não posso nem falar alto. Eu vim cá visitar as plantinhas, né? Porque agora eu sou uma pessoa chique, aqui em casa chove. Oi, gente, sou a Dora Silva, canal Dora Jardinagem. Sejam todos bem-vindos, passei aqui pra dar um Feliz Natal pra vocês. E mostrar pra vocês o tanto que eu tô exibida aqui com essa chuva maravilhosa. Tá tudo muito lindo, tudo fresquinho, olha isso. Tá eu aqui me divertindo no meio das minhas plantinhas, olhando, vim visitar as plantinhas. Trouxe pra vocês pra visitar as plantinhas também. Ó. Ó. Gente, nascendo mudinha na nossa locácia amazônica. Que lindo, né? Aí eu vim cá visitar a plantinha e falei, não, gente, olhando essa coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês um tanto de coisa bonita aqui. Gente, por que que eu tô mostrando pra vocês, sabe por quê? Gente, nós passamos uma seca aqui, mas tão federal. Vocês sabem que eu tô em Goiânia, né? E o negócio aqui foi federal. Foi terrível. Aí, o que que acontece? Agora eu tô vendo aqui. Olha que linda que tá a peperomia. Olha o tamanho da... Da folha dela, peperomia polibrótria raindropi. O nome dela é embocado assim mesmo. Aí nem venho eu aqui olhar as plantinhas e vejo só esses espetáculos, essa maravilha. Olha, gente, olha o tamanho daquela folha. Olha que lindo que tá isso aqui. Aí, não tô nem ensinando nada hoje, não, gente. Só mostrando, só compartilhando, só... Só na alegria. Olha, tô aqui esperando visita. Meu irmão tá vindo de tão longe pra passar o ano novo comigo. E eu aqui. Olha, gente. Eu tenho que botar, ó, a câmera do celular cá em cima pra mostrar. Tá bonito, tá grande. E todo mundo sabe, né? Tanto que eu passei a pura aqui. Olha aqui. E eu passei muito apuro. De medo, né? Aí eu quis vir cá, né? Rápido. Mostrar pra vocês o quanto eu tô feliz aqui. Olha, depois eu passo aqui o videozinho que a gente conversar um pouco. Olha como é que tá lindo isso aqui, gente. Que maravilha isso. Olha. Olha essa outra peperomia aqui. Como que tá bonito. E esse canteirinho que eu tô fazendo aqui. Tá só o show de bola. Só que o meu cachorro passou correndo aqui. Andou quebrando algumas coisas. E esses dias eu tô preparando lá pra dentro. Porque eu tô esperando visita. E... E olha. Aqui, gente. Que gracinha. E aí... É... Como diz o cachorro, eu tô fazendo a farra aqui na... No fundo do quintal. Todo mundo sabe, né? Que eu não adoro jardinagem. É fundo de quintal, gente. Olha como tá isso aqui, gente. Esse imbé. Olha o tamanho dele. Gente, que coisa mais linda. Aqui é bem cedinho. Hoje é 23 de dezembro. Olha. E cá tô eu, né? Cá tô eu. Visitando. Visitando as plantinhas. Visitando o quintal. Por quê? Serviço aqui não acaba, não, gente. Vou mentir pra vocês, não. Serviço aqui não acaba. Olha aqui, que linda. Eu fiz um... O dia que eu fiz o vídeo plantando essa planta aqui. Eu mostrei pra vocês, ó. Olha. Coloquei uma tela e essa... Enrolei a tela, olha. Plantei. Aí, olha isso, gente. Que coisa mais engraçadinha que virou. Depois eu mostro com calma pra vocês. Isso aqui. Nós estamos só passeando hoje. Só mostrando pra vocês o quanto eu tô feliz com a chuva aqui. Olha isso. Olha que lindo que tá, gente. Olha, quando chove, é só o espetáculo, viu? Eu fico numa felicidade. Quem cuida de planta, né? Sabe como que esse negócio funciona. Choveu, gente. Aí é só alegria. Só espetáculo mesmo. Olha como é que tá aqui. Ai, que lindo. Tudo fresquinho. Tá maravilhoso isso aqui, gente. Eu tô devendo vídeo que presta aí pra vocês, né, gente? Isso eu sei. Eu tenho consciência. Mas, sabe? Ensinar alguma coisa. Aparecer aqui. Bater papo. Explicar alguma coisa. Mas é porque eu tô preparando aqui a casa que eu vou receber visita. Visita estão vindo de longe. E aí, com isso, eu venho aqui, dou uma arrumada em alguma coisa. Cuido de alguma coisa e volto lá pra dentro. Tô aqui temperando uns trem aqui. Leitou esses trem. E aí, com isso, olha aí. Eu acabo não vindo aqui. Tô devendo pra vocês, gente. Quem ficar até o final desse vídeo, só agradeço. Eu desejo um Feliz Natal com essa cena maravilhosa. Olha, gente. Olha quantos polinizadores. Que coisa mais maravilhosa. Eu não quero que... Quando eu vou lá, eles vem e chegam... Ó, já tão vindo pro meu lado. Eles vem e chegam muito próximo de mim. Acredito que esses daqui são... São polinizadores que estão aqui. São os mesmos, sabe? Porque não é de hoje que eles estão aqui. E aumentaram, ó. Tem um mais branquinho, mais amarelinho. Depois eu vou ver qual que é o macho, qual que é a fêmea. São... Parece que é dois casais que andam aqui. E tá cheio de flores. Começou a florir o quintal. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Gente, eu deixo vocês com a paz de Cristo. Com essa cena incrível e maravilhosa. Tá bom? E desejando pra vocês um Feliz Natal. Um ano novo cheio de muita alegria. Muitas aventuras nas plantinhas, né? E muitas alegrias também. Tá bom? Fica com Deus e a paz de Jesus. E aí E aí E aí